E aí Ei galera aqui é o Horacafu Falando depois de uns dois meses por aí A reivindicou o episódio do Steve OnBus Um episódio especial que estreou ontem nos Estados Unidos Jim Valor Que não foi protagonizado só por Steven, Lapis e Peridot Mas também por Perola, Garn, Amethyst, Drag E um novo personagem que literalmente caiu do céu Ah, ele não tem Lapidol Como já tínhamos visto nas pernas da New York como com O Steven chega no celeiro procurando por Lapis e Peridot Ele não vê elas e vai procurar uma plantação em uma Que surgiu praticamente do nada E depois de atravessar o Melharal Ele encontra as duas Lapis dentro das plantas Outro experimento delas, como a Peridot chama Já que elas juntamente com a Lapis Queriam criar vegetais e fazê-los crescer como se fossem James Já podem nascer em um tipo de já de infância Mas o Steven explica a elas que vegetais não funcionam assim O que deixa elas tristes por ter feito tudo aquilo pra nada Daí que o Steven tem a ideia de usar seus poderes de animais e das vidas plantas Em uma semente de abóbora Para fazer o trabalho deles não ser totalmente em vão Então acontece aquilo que todos vocês já viram no Smithick que saiu Nasce um cachorro à abóbora por causa do Steven Lapis e Peridot acham que fizeram ele O cachorro só fica querendo o Steven e deixando elas tristes de novo Ele tenta agradar elas com uma daquelas abóbora de aluno com o rosto Então matem do cachorro à abóbora E preferem ficar com Max e Peridot Já que o Steven é um assassino de abóbora Simplesmente do nada Passa um avião sobre o Melharal e pousa perto do celeiro Quando o homem fica olhando para ele Achando que um vagabundo nos invaderam o celeiro E quando vê Peridot e Lapis Pelas construções estranhas que elas fizeram Aparentemente estranhas em joias Ele acha que elas são duas gripes Então a Lapis dele cada mente usa uma mão d'água para pegá-lo E os dois homens da Peridot também chegam de força Mas quando Steven pergunta o que ele quer Ele diz que o celeiro é dele Por isso Steven chama Garnet pelo ametista Greg Para ajudá-lo E quando a Lapis solta o cara Greg reconhece Sendo seu primo Andy Que ele não via a década Sendo tecnicamente o tio do Steven também E o celeiro era dos pais do Andy Que são os tios do Greg Representados naquela foto Antiga no celeiro Uma curiosidade legal Que vocês não devem saber É que provavelmente o Andy Morava em dia de Nova York Já que ele fala com um sotaque Nova York que é bem evidente Depois do Andy perguntar Se algum das dias era esposa do Greg Ele diz que elas são a família dele agora E estão vivendo no celeiro Mas o Andy diz que o celeiro É para a família do Mel E nessa hora Ele diz que o Andy foi verdadeiro Soberino do Greg E do Steven Antes dele mudar para o Uber Deixando o Andy bem zanato Pelo Greg ter mudado o nome da família E até o Steven diz que Ben Leiro É um nome bem mais velho que o Uber Depois O Andy ainda tem que lá Que do território caem fora do celeiro E antes da apelidão De chamar os drones dela de novo O Steven tenta convencer o Andy A deixá-los morar lá E ele conta que a família dele Tinha uma tradição de se reunir todo ano lá E comeram uma grande refeição Por isso O Steven decide fazer isso para ele Todos comerem juntos Então acaba conhecendo ele E também as coisas talvez ajudá-lo E a partir daí Lápis e Garmin Ficam colhendo os vergonhas juntas A Metisha fica brincando com o cachorro abóbora E Teron e Peridot dão o upgrade do motor do avião do Andy Mas ele reclama dizer que não come só vegetais E fica muito grato por terem mexido um avião histórico dele E a Lápis mais uma vez nos representa dizendo Ninguém está usando esse lixo mesmo Pelo Andy ficar muito incomodado com tudo E o Steven decide que essa será a melhor ficha de todas Então Garmin, Teron, Peridot e Lop Saem para comprar as coisas E a Metisha e Steven ficam Até que o Team Andy vai ficando um pouco mais comportado com a situação Pouco tempo depois A gente volta com todo tipo de coisa Uma comida Boa de casamento Balan E até uma lata de fora com o doendo mandeiro No final da tarde Todos se lindem na mesa para comer Mesmo que ninguém tenha comido E lá todos eles se divertem muito Lindo E agradecendo aos outros pelo que fizeram Exceto pelo Andy Que acha que não se encaixa nessa família Leva um fundo Dizendo que o celeiro é delas E saindo sem mais menino do seu avião Então Lápis este lindam atrás dele Mesmo se ele querem parar e conversar Por isso ficou pensando em mim no céu Aí o Steven pede para Lápis jogá-lo no avião E manda ela voltar para o celeiro O que não foi uma boa ideia E em cima do avião O Steven conversa com o Andy Dizendo que quer ser a família dele Mas o avião perde a instabilidade E o Steven acaba caindo Sem conseguir flutuar E por pouco ele consegue salvá-lo Terminando de convencê-lo a fazer parte da família Assim Enquanto a Peridot tenta ensinar o cachorro abóbora a dizer cor Andy e Steven volta Ele acaba se entendendo com as metodinhas E também com o Greg Foi um episódio bom Mas bem que está aqui para um bagalado especial de 22 minutos A única coisa especial que teve Foi a referência ao videoação de graça E a Lápis socializando Para dar uma variada Por isso Eu dou uma nota 8 para o episódio Pelo novo personagem Umas coisas interessantes E é claro A Lápis Então é isso galera Espero que tenham gostado desse review Para receber um pouco mais dinâmica E que eu demorei a trazer Para eu fazer um video curto E com pouco conteúdo para vocês Se gostou do video Deixa o seu like aí embaixo E se inscreve no canal Caso ainda não sejam inscritos Comenta o que acharam E bem a sua nota para o episódio aí no caso E até o próximo video Tchau